Agora voltando a falar da vacina chinesa, quem participou da pesquisa com essa vacina, desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan em São Paulo, comemora os resultados. Com a chegada do imunizante, o que se espera é o retorno à normalidade. Entre tantos brasileiros, 12.476 voluntários. Sérgio é um deles, escolhido para os testes de eficácia da vacina do Butantan. Ele é chefe de enfermagem de um hospital em São Paulo, profissional da linha de frente no combate ao coronavírus e mais exposto. Os primeiros resultados apresentados da Coronavac mostram 78% de eficácia para quadros leves de infecção e 100% para casos graves. Eu me senti honrado em poder ajudar não só os pacientes que estavam sendo atendidos no hospital, mas, de uma certa forma, ajudar toda a população que tinha a expectativa de uma vacina breve. Voluntários foram monitorados durante nove meses. Duas doses aplicadas no intervalo de 15 dias. O dia a dia do Sérgio, durante o estudo, nós mostramos em setembro no Jornal da Record. No caso dele, o único possível efeito colateral foi dor de cabeça. Nem todos os voluntários estão imunizados. Metade recebeu a vacina, a outra parte uma substância sem qualquer efeito, um placebo. Sérgio não tem ideia se está ou não protegido contra o coronavírus, mas ele diz que se sente mais seguro ao saber que, em São Paulo, a campanha de vacinação já tem data, dia 25 de janeiro. Ao lado da esposa, grávida de cinco meses, ele comemora a chegada da vacina. O que eu mais anseio é voltar à vida normal, coisas rotineiras mesmo que nós perdemos. Vamos passear no parque, no shopping, no mercado, poder voltar a uma vida de normalidade.